Isso é Neto Brito, pra encher e derramar Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Com vontade de ser escanudinho, mata Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, a essa língua passando Com vontade de ser escanudinho, mata Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, a essa língua passando em mim Bora Guimê Santos, Gato Preto, minha amiga Geisa Bonfim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Com vontade de ser escanudinho, mata Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, a essa língua passando Com vontade de ser escanudinho, mata Só cê de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, a essa língua passando em mim Eu desapeguei, eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária e vi você partir Pode ir, pode ir Por desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechão Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Eu desapeguei, eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária e vi você partir Eu desapeguei, eu desapeguei, eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária e vi você partir Pode ir, pode ir Vou desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechão Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Eu desapeguei, eu desapeguei, eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária e vi você partir Pode ir, eu desapeguei, eu mandei você rir Te dei carona até a rodoviária e vi você partir Pode ir, pode ir Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Dá vontade de te bloquear, te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso, nem quero evitar Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Arrocha e mexe Isso é Neto Brito Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso, nem quero evitar Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Chama o Irã FSA Produções Alô da Resenha Thiago Canário Pensava em você Me via você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe quanto chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Ai, 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 ai E me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia E ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a bebida Abre um sorriso e diz É hoje Chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo E o beijo veio Daquele jeito Molhado, demorado e sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo o choro Pra não magoar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando A superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas Jô Arrocha e fecha Pra encher e derramar Meus parceiros Bruno Leal e Rafaela Vieira Chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado, demorado e sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo o choro Pra não magoar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando A superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas Eu te via com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra um mar Abriu a porta pra um mar sair E morrendo de saudade E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei Por que que eu fico feito bom Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei por que A outra em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber nem diz que não Parece que ama quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Bora Daniel, Pietro Ô Moraes Essa aqui eu lembro logo de você Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Você também não quer mais me dizer Te amo Me dá pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Que eu pra você já sou passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que deu vontade de beijar na minha boca É um desejo, uma paixão, que coisa louca Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu E não me esqueceu Você até tentou Mas meu coração bate mais forte Acho que é amor Meus amigos Samuel Arrocha Vídeos Cai o som paredão Essa aqui larga-chora Bora digues Rasta paredão Fernando Moran Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Neto Sinto a falta de você Neto Sardes Grau Produções Campanha Oxida Poeta dos Caminhoneiros Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Mas basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Daniel Chegou o som Gabriela R.J. Paredão Luciano Dessaveiro Chola! Chola! Arrocha e mexe Em nome de Imagine Music Bora Neil Bora Geise Seria mais fácil Se você saísse Se você bebesse Beijasse Curtisse Se desse motivos Pro povo falar Eu teria motivos Pra te odiar Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Beijo Beijo A outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Beijo A outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer BCG Criative Meu amigo Breno Minha amiga Larissa Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Beijo Beijo A outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Beijo Beijo A outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Beijo A outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Estou sozinho Livre Livre Outra vez O amor Se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Eu não fui Nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos 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 Caí o meu mundo Ainda estou sentindo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei Eu sei que não tem jeito Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou Quebrou O cristão Eu não tenho mais conserto Pensamentos Absurdos Caí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Que povoam esta minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Eu sei que não tem Ou uma sacolinha de supermercado Com doce e gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí num bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente umas três minhas Ou cheias de sotaques no interior Acordando, sorrindo com bonde Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e virutito Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Você Rio de Souza, Luiz da Mídia, Menonico e toda equipe da RL Entretenimento Falando fluentemente umas três minhas Ou cheias de sotaques do interior Acordando, sorrindo com bonde Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e virutito Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você A loja promoções Lucas Mega Status e meu parceiro Joditina Você Já foi de a você Nos meus contatos Já Revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não Viu fotos Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai esconder O que ela vai esconder Você tá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não sei o que fazer Estoura né Estoura né Fubrito nos paredões Felipe C10 E Jeffio C10 A Rocha e Vete A Rocha e Vete Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai esconder Você tá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não sei o que fazer Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar Pergunta tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço encosta a boca Morde e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moleto com ela Só pra eu ir lá Na casa dela buscar Ela foi embora com meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver Bate Produções Bate Produções E para ter o paredão E do abraço E do abraço encosta a boca Morde e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moleto com ela Só pra eu ir lá Na casa dela buscar Ela foi embora com meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver E de novo vai esquecer E de novo vai esquecer Bom paredão Eu vou se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa Desculpa Vida 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 Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver A vida Devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vira Vira o copo Samuel e Marcos Alinhamento Bora Messias Estrela Ferragens Meu amigo Igor Brito Eu estou morrendo Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida 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 Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver A vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Vida 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 Devolva minhas fantasias Vida Vida Devolva minhas fantasias Vida Vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Foi assim que tudo começou Um abraço especial pra meu amigo Cacá de Nará E toda minha família do Cajueiro Que pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez foi me trair E agora arrependida quer voltar atrás Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito, mas encontro de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu, o homem carinhoso, fiel, que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito, mas encontro de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu, o homem carinhoso, fiel, que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Essa sofrência, meu povo do cajueiro, ama Bora, Lady Bora, Tati Mesa pra dois Num restaurante chique Vinha um chileno Na entrada um serviço Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Se derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasinhado aqui Aquele tchau E ser Neto Brito, bebê Em nome de Imagine Music Produções E BCG Criative Mesa pra dois Num restaurante chique Vinha um chileno Na entrada um serviço Toda cheirosa Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui Aquele tchau